É muito bom sempre ter a sua companhia aqui com a gente. Nós começamos a edição de sábado falando dos avanços na obra do Trevo Cataratas em Cascavel. A partir de amanhã, um passo importante da obra será dado. Quem explica melhor é a Fernanda Toigo. Agora é contagem regressiva para o início da obra efetivamente no canteiro central do Trevo Cataratas. A partir das 9 horas da manhã deste domingo, dia 1º, o trânsito será interrompido pelas polícias rodoviária federal e estadual nos semáforos. A partir do momento em que não houver mais nenhum veículo circulando, os policiais sairão dos seus destinos escoltando os veículos em direção às novas alternativas de acesso, que são os 4 quilômetros de desvio que foram construídos ao longo dos últimos 9 meses. Os desvios de tráfego formarão um grande anel viário em torno da obra, que vai receber então os veículos das BR-277, 369, 467 e também da Avenida Brasil. O trecho estará todo sinalizado com placas, com indicações então a respeito dos acessos e também orientando sobre os retornos. E claro, a orientação sempre aos motoristas é que reduzam a velocidade e estejam então com a atenção redobrada. De Cascavel, Fernanda Toigo.